As viagens não essenciais de países do espaço Schengen e do Reino Unido voltaram a ser permitidas. Esta segunda-feira ficou marcada, pelo regresso dos turistas britânicos, uma lufada de esperança para o turismo nacional. Tranquilos e desejosos de aproveitarem o clima, os hotéis, restaurantes e tudo o que Portugal tem de melhor para oferecer. Foi assim que chegaram os turistas britânicos a terras lusas esta segunda-feira. Desde hoje, as fronteiras aos britânicos foram reabertas e o Reino Unido voltou a permitir as viagens não essenciais. Ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, ao longo desta segunda-feira chegaram cinco voos provenientes do Reino Unido e para esta noite está prevista a chegada de mais dois. Uma reviravolta que contrasta com o cenário pacífico dos últimos meses, mas para quem aqui trabalha diariamente o impacto ainda não é significativo. Sendo o mais que é possível, isto é o primeiro serviço que eu vou fazer. A praça estava com mais táxis, ou seja, não sei se estão a chegar mais clientes ou não. Hoje tenho três serviços. E isso é em linha com o que tem feito ou mais? Com serviço a mais do habitual. No Porto, o cenário foi idêntico com a chegada de apenas quatro voos. Já em Faro, as companhias aéreas reforçaram as rotas e está prevista a chegada de 17 voos. Ao longo da semana, devem chegar cerca de 5 mil britânicos por dia ao nosso país. À chegada, o teste negativo à Covid-19 é obrigatório. O SEF reforçou os meios para ajudar no controlo devido ao fluxo esperado para os próximos dias. Depois de um ano difícil para o setor, o turismo pode a partir de agora começar a respirar de alívio. O SEF reforçou os meios para ajudar no controlo devido ao fluxo esperado para os próximos dias.